Você Sempre Se passar dias, meses ou anos Ainda vou ter seu amor só pra mim Será que não quer ver Que o meu amor Sempre está ao seu alcance É só você querer Que eu te dou o amor Do jeito que nunca teve antes Na hora que tiver vontade Amor me chama Eu vou morrendo te encontrar E a gente se ama Se precisar que eu passe a noite Aí contigo Ou está pronto pra atender O seu pedido Será que não quer ver Que o meu amor Eu vou morrendo te encontrar E a gente se ama Se precisar que eu passe a noite Se precisar que eu passe a noite Aí contigo Ou está pronto pra atender O seu pedido O seu pedido O seu pedido O meu amor Amém.